O Académico mantém a perseguição aos dois da frente, goleou 5 a 0 aos Gaviões num jogo de sentido único e com golos bonitos. No domingo, o Académico venceu Gaviões por 5 a 0. Foi um jogo dominado pelo Académico que abriu o ativo por Petrov através de um lance de bala-parada. Petrov, aos 26 minutos do primeiro tempo, foi o último a tocar para o garabante. Depois veio a inspiração de Tonnes, marcando um golo de belo efeito e com um bonito gesto técnico. O Académico de livre fazia o 3 a 0. Van atirou a contar. Na sequência do lance, Gaviões ficou a jogar com 10 por expulsão de Fabi. Na etapa complementar, Yannick proporcionou mais um grande momento, marcando um grande golo. A trajetória da bola, por alto, demonstra todo o gesto técnico do jogador. Noridinho marcou o quinto golo naquilo que foi um momento infeliz do guardião Brian. Na ponta final do jogo, e com dignidade, a equipa de Gaviões procurou o tento de honra e faltou pouco para o conseguir.